Fala galera, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês galera o Bendy no GTA mano, olha isso aí galera E ele tá com o poder galera, se ele tá com o poder dele, olha a carinha dele mano, olha a carinha dele de, de, que vai fazer coisas né mano Primeiramente que ele já tá ó, olha isso aqui, olha ó, tá com o super puluzão aqui dele ó Ele tá com esse negocinho, já sabe que esse, esse poder dele aqui né galera, é bem parecido com o do Venom né Olha lá ó, ó, chegou, nossa, destruiu velho, destruiu, destruiu, destruiu falei Ó, ele vira esse negócio também ó, olha isso galera, olha que loucão ele ó, nossa cara Vamos, 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 engraçado que a polícia não tá vindo né Aí galera ó, chamei a polícia aí porque ela não tava vindo E agora vamos lá, ai, percinho pulando sem querer, calma Vamos lá galera ó, cadê ela, cadê a polícia mano Deixa eu pular aqui pra ver se, ah, deixa eu subir aqui Ah não, é ela sim ó, ai Pera, não, eu quero sugar ele ó, apertei, apertei errado Esse aqui ó, aí, pega ele galera Vamos, 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 vai, pega o carro, vai destruir aqui E galera, o próximo que vai ser, vai ser muito da hora, mas vocês vão, vocês vão ver cara, vai ser muito da hora Ó, não, o cara é a polícia galera Eu acho que tem como destruir os carros também assim, não tem? Ou não? Tinha vários poderes lá da hora Olha, o que que é isso aqui? Agora que eu vi o Chico que tava pegando uma toqueira ali Vai ó, vamos galera, vamos galera, vamos Tá pegando um fogo, Chico Vamos galera ó, vamos sair daqui Que eu quero chamar a polícia pra outro lugar galera Ai, sai daqui Vamos, vamos, ai Calma, calma Opa, ai caramba Agora galera Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui ó, ele Normalzão agora Sem os poderes né Que a gente já tava fazendo bastante Mandei a polícia pra lá A galera falou assim Sai pra lá polícia E agora Vamos fazer o que a gente sempre faz né Que é fazer o que galera Destruir tudo né mano Sim Ó, o canhão elétrico galera Ó Nossa Caraca, isso aqui é da hora hein Nossa, eu nunca tive essa coisa Só, pum Pessoal, mira e já explode cara Ó, a polícia já tá vindo já Ó, meu Deus cara Sai daqui Aquele canhão elétrico é muito da hora Toma, toma Vamo, vamo, vamo Cadê a polícia? Olha ali ó Vamos testar galera vai Canhão elétrico Mirou, mirou, mirou ali ó Mirou na polícia Pum Caraca Que bosta Pera 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 Caramba, sou ruim Aê, boa, boa, boa Caramba, que arma da hora galera É, realmente Vamo, vamo, vamo Sai daqui polícia Você usa a na polícia Vamos ver o que acontece Nossa O que acontece Vamo, toma aí polícia Pera Ó Ah, eu quero me dar na polícia Ó Nossa Caramba, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos pegar o carro da polícia E vamos Entre no pé Caramba galera O helicóptero, que é o helicóptero, que é o Não Não Não, era a nossa chance Que merda, hein Ah 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 Da hora que ele recarrega, né galera Ah, vai, é mesmo Tá daqui guardar Caramba, esse canhão elétrico é muito da hora galera Corre, corre, corre Vem de com arma, meu amigo Vem de com arma Vamo sair daqui, galera Vamo sair daqui Nossa, meu Deus, cara Vamo, 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 vamo Vamo Agora, agora sim Vamo sair daqui Vivo Que é isso Que é isso, cara Sei lá Caramba, que loucão, mano Vocês viram e a gente voou, cara Ó a polícia aqui, ó Sai daqui, polícia Sai daqui, mano Vai pra cadeia, ô sério Nossa, a polícia aqui Não, não, não Valeu, 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 valeu Não Nossa, cara Cara, é, também No próximo Ah, essa daqui No próximo também vai ter um Negócio bem da hora O próximo vídeo vai ser da hora, cara Cês vão ver Vai ser louco, cara Vai ser da hora Vai ser bacana Cês vão gostar Ou será que não Pera, vamo sair daqui Trolei a polícia Enganei ela Agora a gente foge, cara Agora a gente esturba Sai daqui Filha da mãe Não tem nada pra atrapalhar a gente, galera Never mesmo pra atrapalhar a gente Nada mesmo pra atrapalhar Só uma polícia Loucona Nossa, cara Olhando aqui, cara Por isso tá Tá no meu pé, velho Cara, com o que aconteceu Aquele negócio, galera? Vamo fugir aqui, ó Uou Não 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 Sai, fuge Chega O que aconteceu? Nossa Meu Deus Que susto Que que é isso, cara? Não, 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 não Não Mano Olha que caminhão Ele ainda Ou no meu carro Tava levando meu carro ali E ainda me atropela, cara O que que é isso, cara? Não, não, não Não, não O que que é isso, cara? Não, é certo que a polícia veio aqui Não aconteceu nada com ela, cara O meu carro foi destruído Foi explodido E a polícia pulou aqui E não aconteceu nada, cara É brincadeira, viu? Brincadeira Olha aqui, polícia Olha aqui, mano Olha aqui Você tá pensando o que, velho? Ô, mas o bug que eu fiz aí Eu queria fazer de novo, cara Eu queria saber Eu queria saber fazer esse bug aí De sair voando, mano Ó, pera, ó Vamos ver se eu consigo fazer de novo, galera Ó Eu peguei Eu peguei Eu peguei a velocidade Passei pra cá Aqui assim, ó Meu Deus Caraca Você sai voando, galera Aí, ó Descobri Como fazer o bug no GTA Sai, sai, sai Sai, sai O guarda aqui foi atropelado, cara Olha isso Atropelando o guarda ali, cara Atropelando ali Vocês não fazem nada, cara Só por isso que eu roubar esse carro aqui Da rede Cone aqui Mas tá bom Caramba, o que que tá acontecendo, velho? Meu Deus É que eu não baixei o mod de caos, galera Se eu baixasse o mod de caos Meu amigo Vocês iam ver Que é destruição de verdade, cara Nossa, ó Pula a fogueira Pula a fogueira, mano Pula a fogueira Pula, 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 pula Peraí O helicóptero aqui, ó O helicóptero aqui, ó É tomar, hein Toma Agora vamos sair daqui, galera Eu queria muito Ir lá pra... Peraí, ó Vamos colocar o carro aqui, ó E vamos pro lugar que a gente nunca foi, cara Que é aonde, galera? Que é lá Pras montanhas, como eu tava falando Eu queria ir de moto lá, galera Então acho que eu vou pegar uma moto aqui E vou pra lá, cara Vamos usar o nosso turbo aqui, ó Nosso turbo super rápido O que é isso? Não, o que é isso, cara? Não, 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 não O que é isso? Não, sério O que é isso, cara? Mano O que... O que que aconteceu aqui, velho? Não, não, não Peraí, galera Eu vou mostrar pra vocês agora Galera, ó O Toqueiro Fantasma Aí, ó De novo, né Voltou aí De Buenas Agora a gente vai lá, galera A polícia vai vir atrás da gente Vai vir atrás da gente Mas Não estamos nem aí, galera É aqui que eu tava querendo ir, galera É subir aqui, ó Aqui a polícia não vem, cara Eu duvido que a polícia venha pra cá Ó, vamos lá Tamo subindo, galera Eu quero ver a polícia vir aqui, cara Ó, tá vendo aqui, ó Aqui é um ponto bom, cara Só o helicóptero chega aqui, cara Porque a polícia não vem pra cá Sério mesmo, galera Acho que é impossível ela vir pra cá Galera, então Deu um mini Um pequeno Um minizinho, galera Um pequenininho Bugizinho Sim É, galera Eu dava de esperar isso, né Por um milagre mesmo Eu consegui Reiniciar o jogo aqui, né Eu consegui reiniciar Sem precisar fechar Abri o jogo de novo Deu um minizinho Bugizinho, né Porque vocês sabem Como é aqui, né Então Tá aí de volta Esse é o pad, galera Eu queria mostrar ele Para vocês aí Com os poderes E eles têm os poderes Tá bom Eu já ativei os poderes aqui Porque Ele já estaria destruindo Tudo aqui de novo E tá aí, galera Ó A carinha dele aí, ó A carinha de quem vai destruir tudo A logo do jogo ali, né E ele é tudo preto Porque ele é tinta, né Pura tinta Engraçada uma coisa Que agora que eu percebi Que ele é pura tinta mesmo As luvas dele ali Brancas ali Nem mostra, né Tão preto que ele é, galera Então Esse é o pad, galera Então Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like E tchau Toma aí, cara 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 Falou, galera É isso aí, mano